Este é mais um daqueles vídeos que provavelmente não acrescenta nada, mas eu tenho gostado de os fazer, de mostrar algumas coleções de livros que tenho nas minhas estantes e por isso mesmo vou continuar a fazer, mesmo que seja daqueles vídeos que possam não ter assim grande interação ou grandes visualizações. O caso de hoje é uma série que eu ainda não comecei a ler, que é a série A Roda do Tempo, do Robert Jordan, mas que eu completei a série recentemente e então queria vos mostrar livro a livro e talvez falar um bocadinho sobre as expectativas que eu tenho sobre esta série. Esta série, pelos maníacos da fantasia, é muitas vezes comparado ao trabalho do Tolkien ou estar ao mesmo nível do Tolkien ou há pessoas que gostam mais do que do Senhor dos Anéis, por exemplo, portanto eu tenho muitas expectativas com a série em geral, não necessariamente com um livro em particular, com nenhum livro em particular, mas com a série em geral e parece-me que vai ser interessante. A série tem 14 livros, este não é o primeiro livro, isto é uma prequel, ou seja, passa-se antes do primeiro livro, há uns anos, uma centena de anos, já me foi recomendado ler após ler o quinto livro, mas eu nas estantes tenho organizado antes do primeiro. Este então é o New Spring e esta é uma das edições que eu tenho, pronto, eu tenho várias edições diferentes, por acaso eu gosto destas edições com capas minimalistas, mas também gosto de outras que vocês já vão ver mais para frente, portanto, New Spring. O primeiro livro então é o The Eye of the World, existe traduzido para português, já foi publicado inicialmente, não sei por que editor é que era, mas recentemente está a voltar a ser editado pela Bertrand, para quem gosta de ler em português, ou para quem queira ler em português e que queira que o resto dos livros sejam traduzidos. E aconselho que vejam essas novas edições, portanto, The Eye of the World, será o primeiro que eu vou ler. Depois o número 2 é o The Great Hunt, estas edições ilustradas são interessantes, não sei se são as melhores ou não, todas as minhas edições foram compradas em segunda mão, excepto a do último livro. Esta nota-se que é uma edição que já, pelo menos já apanhou o sol e que foi lida, e depois são tudo livros grandes, portanto, é normal que se veja mais. The Dragon Reborn, esta por acaso até nem está em mau estado. Eu estava com receio que alguns destes livros viessem em pior estado, portanto, a ilustração acompanha um bocado a lombada, e aqui atrás também. Eu costumo gostar bastante deste tipo de edições, mas é um bocadinho difícil arranjar em segunda mão todas iguais. The Shadow Rising, o livro número 4. O sistema mágico deste... Desta série parece-me ser muito interessante e eu não sei explicar muito sobre ele. Quinto. The Fires of Heaven. Portanto, todas estas ilustrações não me dizem grande coisa. Este nota-se que está muito queimado aqui a lombada, mas de resto o livro até nem está em mau estado. Originalmente custavam 6 libras. Vocês compram este livro novo, assim nestas edições, por 10 euros mais ou menos. Lords of Chaos, é o livro número 6. É uma edição de uma outra editora, esta é da Thor. Quase todos os outros são da Orbit. Nota-se que esta edição é um bocadinho mais baixa. Eu acho a qualidade ligeiramente inferior. Mas, pronto, são edições diferentes. E o sétimo, nestas edições mais recentes e mais minimalistas, que é A Crown of Swords. E este, por acaso, até tive bastante sorte, porque tirando aqui umas manchas está como novo. Depois entramos nos de capa dura, porque os livros eram mais baratos assim e eram mais fáceis de encontrar na altura que eu os comprei. O oitavo livro, este é único com capas ilustradas. Eu adoro este detalhe aqui desta ilustração. Mais uma vez, não faço a mínima ideia o que é que significa. Mas os olhos também comem, não é? Nono livro, Winter's Heart. Mais uma vez, não faço a mínima ideia o que é que significa a ilustração. Por acaso, se faz-me lembrar um bocadinho, é o Game of Thrones. E, para lá da muralha, isto lá está. A pessoa vai se lembrando daquilo que conhece, não é? Décimo livro, Crossroads of Twilight. Também nestas edições, não, nestas capas assim mais minimalistas, existe a impressão hardcover e a impressão softcover. Porque atrás não tem nada de especial. Se quiserem ver estes livros em maior detalhe, estes de capa dura, vou deixar o link do vídeo em que eu fiz o book haul deles. O décimo primeiro, Knife of Dreams. Gosto muito que esteja escrito na lombada a ordem dos livros. Depois, a partir do décimo segundo livro, os livros foram escritos pelo Brandon Sanderson, porque o Robert Chardon morreu e deixou notas para o resto dos livros. E quem foi contratado para os terminar foi o Brandon Sanderson. Portanto, este é o The Gathering Storm. O décimo terceiro, Towers of Midnight. Este livro, limpa esta lombada. Isto é uma besta. E, por último, o décimo quarto, a Memory of Light, que comprei de novo. É o último volume, da Roda do Tempo. E eu comprei nestas edições de bolso, porque eram a mais barata. E vocês já sabem que eu normalmente compro sempre versões de bolso. A capa dura só existe nesta casa se forem comprados em segunda mão e forem menos de 3€. Ou não houver mesmo outra hipótese de... Porque há livros que não são publicados. Ou que são inicialmente publicados de uma maneira e depois não voltam a ser publicados de outra. E pronto, eu espero começar a aventura da Roda do Tempo ainda este ano. Se tiverem curiosidade sobre mais coisas sobre esta série, a Ana do The Phoenix Flight já leu o primeiro livro. Eu acho que ela tem uma review ou uma sugestão de leitura no canal dela. Portanto, eu vou tentar deixar isso aí para vocês tiverem curiosidade em ver. E por hoje é tudo. E até no próximo vídeo. E até no próximo vídeo.